Oi, eu sou o Marco Aurélio Zanni do InfoOnline e essa aqui é a placa de vídeo da ASUS com chip HD4770. Esse aqui é o primeiro modelo com a tecnologia de 40 nanômetros, que economiza energia e também trabalha com clocks mais altos em relação aos modelos de 55 nanômetros. Nos testes que a gente fez aqui no Infolab, essa placa ficou bem próxima da 4850, que é a irmã mais velha dessa aqui, e deu um verdadeiro baile na GeForce 9800GT, que é uma concorrente direta. E tudo isso custando um preço decente de R$ 400. O segredo para baratear esse adaptador gráfico aqui foi colocar uma interface de memória de 128 bits contra os 256 bits usados nos modelos superiores. Para compensar isso e chegar numa frequência de 750 MHz, essa placa usa o padrão DDR5 e tem 640 processadores de stream. Em resumo, todas essas inovações fizeram a 4770 ter um desempenho de 4850, mas com o preço daquela 9600GT, que é um modelo bem mais fraquinho. E na nossa opinião, essa é uma credencial e tanto para esse modelo vender bastante na Santa Ifigênia. Para fazer os testes aqui no Infolab, nós usamos um PC com a seguinte configuração, um processador Core to Quad Q6600 de 2,4 GHz, memória de 4 GB DDR3 de 1333 MHz e um disco rígido de 250 GB com 7200 RPM. No 3D Mark Vantage, que é o melhor programa para avaliar esse desempenho da placa com gráficos em terceira dimensão, a 4770 cravou 7.019 pontos. E no jogo Crysis, que é um dos mais pesados do mercado, o produto marcou 13 quadros por segundo com resolução de 1680 por 1050 pixels, sendo que os efeitos especiais estavam no modo Very High e o Anti-Aliasing em 4X. Todo esse desempenho, infelizmente, fez a placa precisar de um cooler bem grande. Ela poderia ser um modelo fininho, mas acaba ocupando dois slots no gabinete. Pelo menos o conjunto funcionou, porque não deixou a placa passar de 77 graus Celsius e fez só 54 decibéis de ruído.